Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíntia, sou estudante de engenharia ambiental da Unesp e o Claro, e hoje eu convite do SIC, vim falar um pouco sobre minha relação com a IC. Bom, desde o meu segundo ano, faço IC e posso ser um pouco suspeito para falar, mas gosto muito de fazer IC ou fazer uma pesquisa. Bom, porque é muito gratificante quando você encontra um problema, você encontra uma solução e você discute a solução também. Aí você fica pensando, nossa, por que o meu resultado deu diferente do plano digital que fez um processo muito parecido? E por mais que pareça, eu gosto de procurar essa solução, ou discutir o motivo de ser diferente e as novas contribuições que a minha pesquisa pode fazer com a sociedade. Bom, mas assim, vou falar que fazer uma IC não é algo fácil, precisa de dedicação, esforço, planejamento, organização, porque quando você se torna um bolsista, você tem metas, prazos e relatórios para serem entregues. Mas assim, toda IC, quando você faz uma IC, você tem um crescimento pessoal muito grande, porque você aprende a se se programar, você aprende a escrever um relatório científico, que de um jeito ou de outro está contribuindo para melhorar a sua escrita. E tudo isso vai te ajudar quando você sair, quando você se formar e talvez seguir o mercado de trabalho, porque receber um bom relatório, saber se planejar, são itens necessários para qualquer momento da sua vida. Então, faça uma iniciação científica, porque de um jeito ou de outro, ela está contribuindo para um crescimento pessoal seu também. É uma forma de aprendizagem também. Então, aproveitem, gente, a oportunidade que a universidade dá. Beijos, tchau!